E aí gente, o que conta minhas mãos? Hoje é domingo. Olha o fulal aí. Olha a camisa. Olha. Agora eu vou parar, vou tomar banho, vou almoçar e a gente tem um negócio aqui atrás. Eu vou tirar essa aqui. Não tem mais. Olha o dica que está alinhado, hein? Agora pode. Não pode. Obrigado.